Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilha e comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você. Fábio Fox, convidando você. Fábio Fox, convidando você. Tchau, tchau. 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 A explosão da montanha-shrine A explosão da montanha-shrine Covered a terra em escuro Oh, não, não Beni, Xayah Where are you? It lasted for days I searched everywhere for them I was their older brother I was supposed to protect them Even now It's hard to forgive myself Tara The children know how much you care for them What happened in the village Wasn't your fault You will always be their older brother And they still need you I'm sorry, Kena We can't take you to the mountain shrine It's okay You have to go now I'm sorry, Kena A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.